Senhoras e senhores, a vida que todos vocês pediram a Deus, essa aqui ó, mas Deus só deu essa vida pro Dudu, porque mérito, o resto de nós tem que trabalhar, é sobre isso que eu vou falar hoje, vem comigo! Bom, agora que vocês já pararam de rir da folga dessa criatura, ou não, talvez vocês ainda estivam rindo, continuem em fase de edição, então continuo colando do Emmanuel no livro Pensamento e Vida, e vou pegar o capítulo 11, e é muito legal porque, em uma trabalheira, essa semana, passei o carnaval separando mais de 10 horas de gravação, de entrevistas e pessoas fantásticas que vão compor o documentário no meio de nós. É, assim, extremamente cansativo, mas extremamente gratificante perceber que nada se perde nesse processo de edição. Tem coisa que tá entrando no roteiro, tem coisa que não tá entrando no roteiro, mas vai entrar no canal, porque o conhecimento compartilhado com todas as pessoas que participaram do documentário são excepcionais. E aí, tô falando de doutora Gilda Mônica, doutora Mônica de Medeiros, doutor Sérgio Felipe, doutor Paulo César Frutuoso, tô falando do general Paulo Roberto Ushua, filho do general Ushua, tô falando de Adhemar Gevaer, tô falando de Tony Najar, É, pô, é um time da pesada, JJ Hurtag, Desirê Hurtag, Michael Tellinger, pô, é um time violento. Claro que tudo isso ainda coberto, né, com a grande cereja do bolo, que é o talento do Renato Prieto, que tá impagável, de toda a equipe, né, o pessoal da banda Super Nóis, que compôs a Sintonize, que acabou virando tema do documentário, e depois o Bruno Cavalcante lá de Sorocaba pegou tudo isso, desenvolveu todas as trilhas pro documentário, junto com o Alex, também, de Itapeva, que compôs uma, fez um dedilhado num violão, ficou maravilhoso, o João Arantes, que, o João Antunes, perdão, que fez toda a mixagem pra gente, então, assim, é um time de peso mesmo. As minhas queridas fofoletes da casa do irmão Cravo, que, junto com a Bianca, confeccionaram todo o figurino do Renato, olha, é muito bonito você ver a conclusão disso tudo chegando no seu computador, né, tudo isso agora começa a se encaixar com peça, começa a ganhar sentido, começa a ganhar forma, e é muito gratificante, é muito bonito ver uma mensagem nascendo diante dos seus olhos e tudo que ela vai fazer, então, é, tô feliz demais, mas ainda tô zureta, por isso que eu vou colar do Emmanuel. Agora, muito interessante, porque, como eu tô muito zureta, é, eu vou confessar pra vocês, eu fecho o olho e falo assim, sobre o que vocês querem que eu fale hoje, pum, abro, leio, eu já li esse livro aqui, de trás pra frente, de frente pra trás, aí tem aqui, caiu aqui o capítulo berço, e, por incrível que pareça, ainda ontem eu tava justamente trabalhando no material do doutor Sérgio Filipe e no material do doutor Paulo César Frutuoso, do Rio. E aí eu separei uns trechos que iam dar um programa sobre reencarnação maravilhoso, você imagina, dois médicos super gabaritados falando sobre reencarnação, porra, né, fantástico, assim, a experiência deles, a visão médica, né, de trabalhadores da medicina e, ao mesmo tempo, do espírito. Então, aí separei, até porque eu queria mostrar pra Priscila uns trechos e tal, e esses programas vão entrar em breve lá no canal da Posat Film, que vocês vão adorar. Quando eu entrar lá, vocês já vão falar, ah, esse é o programa que o Julião já vai falar. Bom, tava separando, aí mostrei pra ela hoje de manhã, tal, aquilo super fresco, e aí quando eu abro aqui, berço, eu falo, ah, haha, então é hoje que nós vamos falar disso. Olha que demais isto aqui, e aí eu vou colocar uns comentários aqui, dessas conversas que eu tive com esses dois médicos durante a produção do No Meio de Nós, que vai ser, acho que muito enriquecedor dividir isso com vocês. Berço. Emmanuel tá falando do quê? De uma nova encarnação, né? Ele não tá falando de modelo de berço, se você tá aí grávida procurando modelo de berço, kit de decoração do seu quarto, este não é o vídeo. Mas se você quiser saber, possivelmente, o background dessa criaturinha que tá na sua barriga, que tá pra chegar, e talvez esse seja o vídeo, tá bom? Olha só, que bacana. Excetuando-se os planos organizados para as obras especiais, em que os espíritos missionários senhoriam as reservas fisiológicas para a criação de reflexos da vida superior entre os homens, impelindo-os à maior ascensão, todo berço de agora retrata o ontem que passou. Veja só, o Emmanuel já começa metendo o pé na jaca, né? Quer dizer, tirando quando você tem um grande espírito superior, um grande espírito de luz, encarnando por uma questão missionária, ou seja, um espírito que já não precisaria estar aqui no nosso mente, essa desgraça toda desse planeta, né? Essa balbúrdia, essa bagunça. Tirando um espírito que vem aqui por missão, então ele vem pra um trabalho. Então tudo é preparado, você vê, onde senhoreiam as reservas fisiológicas para a criação de reflexos da vida superior entre os homens. Olha só que interessante. Quer dizer, quando um espírito superior encarna no meio de nós, olha o spoiler do documentário, quando o espírito superior encarna no meio de nós para fazer um trabalho missionário, você vê que existe, eles senhoreiam as reservas fisiológicas. O que é isso? Senhoreiam as reservas fisiológicas. Significa que eles administram a construção do corpo físico durante a encarnação. Porque não é qualquer corpo que pode receber um espírito de luz. Não é qualquer célula, não é igual de qualquer jeito. Se você pegar as tradições, algumas tradições vão falando de toda a preparação que houve na árvore genealógica de Davi até chegar em Maria, até chegar em Jesus. Porque, gente, desculpa, não é qualquer um que consegue receber no próprio corpo um ser do tamanho de Jesus. Pensa bem. Um ser da magnitude de Jesus encarnando no meio de nós. Pensa. Não é de qualquer coisa, né? Tem aquela passagem que eu gosto muito, quando Maria, muito louca, muito louca, ela vai, ela descobre que tá grávida, o anjo anuncia, acontece ali toda a, vamos dizer, a inseminação artificial pra ela ficar grávida. Ela descobre que a Isabel, prima dela mais velha, também tá grávida. A mulher mete tudo no lombo da jumenta e vai visitar a outra pra ajudar a prima. Quer dizer, doidaça de pedra. É uma ceva, né, gigante, assim, né? E quando ela mal salda a Isabel, né? A Isabel fala, nossa, você nem me cumprimentou e a criança sacudiu aqui. Então você imagina o magnetismo que carregava uma grávida normal. Se você usar um aurameter lá, né? Ou se você colocar em qualquer tipo de tecnologia pra medir, é aura e tudo mais, você já vai ver que ela já fica uma coisa gigante. Porque você tem uma concentração de energia pra formação daquele novo corpo. Agora você imagina a concentração de energia sobre uma mulher que estava gerando o corpo de Jesus. Bem, é animal. Então você vê, eles senhoreiam as reservas fisiológicas para a criação de reflexos da vida superior entre os homens. Ou seja, ainda que eles administrem a formação fisiológica desse novo corpo que vai receber esse Espírito de Luz, ainda assim, ainda assim, são só reflexos. da vida superior entre os homens. Quer dizer, isso aqui tem muito a ver com aquela coisa do... Acho que é o André ou o Tiago que chega pra Jesus e fala assim, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele fala, cara, quem me vê vê o Pai. Quer dizer, um reflexo da vida superior. Em Pelinhos, a maior ascensão. Então, olha lá. Todo berço de agora retrata o ontem que passou. Então, tirando esses casos que são Espíritos missionários, todo berço de agora, retrata o quê? A vida que passou. Ou seja, é uma continuidade. A criança que está nascendo agora está retratando completamente a última vida dela. As últimas vidas dela, mas, mais especificamente, o ontem que passou. Quer dizer, a última encarnação dela. Então, esses reflexos ficam impressos nesse novo berço. O caminho que iniciamos em determinada existência é o prolongamento dos caminhos que percorremos naquelas que a precederam. Ou seja, não é o início. É bacana, né? Tem um documentário... Se você está grávida, eu grávido, né? Você deve estar vendo todos os documentários. Aí tem um documentário da BBC muito bom que é o início da vida. Ou uma nova vida. E talvez esse seja um paradigma que a gente precisasse repensar, né? Porque não é uma nova vida, é uma continuidade de uma vida. Eu não estou recebendo no meu ventre uma nova vida, um novo ser. Não, esse ser já é bem velho. Eu já estou só continuando. Minha filha, está picando o cartão de novo, mas o expediente dele... Eu já tenho horas e horas nesse banco, né? Então não é uma nova vida, é a continuação de uma vida. É a continuação dos caminhos. E é muito interessante porque, veja, é como um novo início de ano letivo. No novo início de ano letivo, logo no comecinho, você tem o quê? A revisão do último ano, né? Então, se no último ano aprendeu tabuada e divisão, antes de começar a entrar em equações ou coisa do tipo, naquela primeira semaninha a professora vai dar aquela revisada, aquela refrescada para sacudir a poeira das férias e o pessoal entrar no ritmo de novo. Mas aí retoma a ponta do último ano, da última série. Então, percebe? Muito interessante isso, né? Esfalfa-se a investigação... Ah, perdão. Ah, é isso mesmo. Esfalfa-se a investigação científica na Terra estudando o continuismo biológico. Esfalfa-se... Só o Emmanuel pode usar essas palavras mesmo, né? Núcleos de cromossomos e veículos citoplásmicos. Fatores de ambiente, genealogias familiares. Olha só. Quatro elementos chamados aqui, são chamados pelos geneticistas. A equação dos problemas da origem e é natural que de suas indagações surjam resultados notáveis. Quais sejam aqueles que tangem os caracteres morfológicos e as surpresas da adaptação. Então você vê, ele está repassando aqui os núcleos de cromossomos, os veículos citoplásmicos, fatores de ambiente, genealogias familiares. Então, o estudo da vida ou da geração humana está em torno disso aqui, pelos geneticistas. O escalpelo da observação humana, porém, não consegue, por agora, ultrapassar o recinto externo da constituição orgânica, detendo-se no exame da conformação e da estrutura, da pigmentação e do grupo sanguíneo, aluzindo-vos a filiação corpórea, já que os meandros da hereditariedade psíquica são, por enquanto, quase que integralmente inacessíveis à sondagem da inteligência terrestre. Isso aqui é fantástico, porque eu estava no consultório do doutor Paulo César Frutuoso, que é um baita do médico, tive o prazer de conhecê-lo lá no Rio, e ele me vira, e numa das reflexões, ele começa a dizer assim, olha, um espermatozoide encontra um óvulo, vira um ovo, uma célula ovo. Essa célula se multiplica em dois, se multiplica em quatro, se multiplica em seis, se multiplica em doze e tal, e ela vai se multiplicando até um determinado ponto que esse grupinho de células polivalentes idênticas, de repente, começam a assumir formas e funções, formas e funções diferentes no corpo humano. Aí umas células começam a virar neurônios, outras células começam a virar osso, outras células começam a virar coração. Mas assim, o que é que fez elas mudarem de ideia? O que é que definiu que a célula de cima ia começar a virar neurônio enquanto a de baixo ia começar a virar coração? O que é que definiu que os outros iam começar a formar uma espinha dorsal? Ninguém sabe. Tem uma onda quântica ali, tem uma influência ali que de repente a gente reorienta a divisão das células e a natureza daquelas células começa a mudar no processo de encarnação. E é exatamente isso que o Emmanuel está falando aqui. Quer dizer, a gente está na ponta do iceberg, porque na verdade a influência da formação do corpo nós ainda não conseguimos entender. Quem é que influencia, quem é que define, quem é a origem, quem é o verdadeiro observador dessa onda quântica que faz com que essas células que são de repente polivalentes, idênticas, comecem a assumir funções diferentes? Olha que máximo isso! E aí vem. É que as células germinais por sementes vivas, aqui está exatamente o que o Dr. Paulo me contava no consultório dele. é que as células germinais por sementes vivas reproduzem os nossos clichês da consciência no trabalho impalpável da formação de um novo corpo. Meu Deus! Está aqui a resposta do que nós falávamos no consultório do Dr. Paulo. Do que a ciência procura. Quer dizer, ninguém sabe ou a ciência não consegue compreender por que que de repente assume isso, assume aquilo. E olha aqui, as células germinais por sementes vivas reproduzem os nossos clichês da consciência. Ou seja, a própria concepção de um novo ser, o próprio nascimento de um novo ser, é uma evidência palpável da interferência não local de uma consciência. É uma evidência palpável, por assim dizer, de que a consciência não habita o corpo físico, mas sobre ele exerce influência, domínio, controle, gestão, administração, chame do que quiser. Quem manda nessa bagaça é a consciência, mas a consciência não está nessa bagaça. É demais, né? Na câmara uterina, o reflexo dominante da nossa individualidade, olha só, o reflexo dominante da nossa individualidade, impressiona a chapa fetal ou o conjunto de princípios germinativos que nos forjam os alicerces do novo instrumento físico. Puta que fariu! Cara, esse cara é muito bom. O reflexo dominante da nossa individualidade, ou seja, a essência daquilo que nós somos, a nossa natureza, é impressa como numa chapa. E olha que coisa ele usar esse termo imprime numa chapa, porque quando você tem uma chapa, por exemplo, de fotolito, ou um filme, por exemplo, fotográfico, que é uma chapa, o que é que imprime nele uma forma? É a luz. A luz imprime no filme a sua forma. Fica aqui a dica do Emmanuel com esta coisa de chapa fetal. é a luz da consciência não local que imprime a sua natureza na formação do corpo que está vindo. Isso é fantástico. selando-nos a destinação para as tarefas que somos chamados a executar no mundo em certa cota de tempo. Demais, né? Nisso não vai qualquer exaltação ao determinismo absoluto, porque ninguém pode suprimir o livre-arbítrio com o qual articulamos as causas de sofrimento ou reparação em nossos destinos, dentro do determinismo relativo em que marchamos para mais altas formas de emoção e pensamento na conquista da liberdade suprema. Veja, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, essa coisa de Maktub, de estar escrito de que tem que ser assim, de que é destino, não é um destino imposto, não é uma condenação, não é um sofrimento, mas faz parte desse jogo, desse contínuo da vida. Percebe? Então, se é uma encarnação para a reparação de males feitos outrora, se é uma reencarnação de elevação, uma reencarnação missionária, isso tudo continua alguma coisa que nós já começamos, segue um contínuo da vida, não tem um determinismo no tipo, ah, tem que ser assim, percebe? E também não tem aquela coisa de determinismo de DNA, né? Tipo, ah, está no DNA, tudo é o DNA, parece que o DNA é um maldito, um carrasco dos novos nascimentos, não, gente, o DNA só está dando a regra, né? Mas não é tudo o DNA, você percebe? Tem a influência do espírito. O doutor Sérgio Felipe soltou uma ótima durante a nossa conversa, ele falou assim, olha, se tudo fosse genético, se todas as qualidades, se todas as virtudes de um ser humano fosse tudo por consequência da genética, então ele não teria mérito algum, né? Ele não seria melhor do que um bom chuchu. Achei isso, o máximo. Olha só, pelo transe da morte física regressamos à vida maior com a soma de realizações que nem sempre são aquelas que deveríamos efetuar. Sabe aquela coisa da conta que não ficou bem acertada, bem fechada? Está aqui, ó. Em muitas circunstâncias, as imagens trazidas da permanência na carne, são fantasmas temíveis. Olha só que louco, fantasmas temíveis, as culpas que a gente traz. A modelarem para os nossos sentidos o inferno torturante em que nos revolvem as queixas e aflições. Perceba que são as nossas próprias culpas que vinculadas à nossa consciência e escravizando a nossa consciência moldam ao nosso redor os nossos próprios infernos. Loucura, né? Eis, porém, que a justiça fiel por misericórdia nos concede o retorno para a benção do reinício. Demais isso, né? Retomamos, assim, através do berço, o contato direto com os nossos credores e devedores para a liquidação dos débitos que contraímos cujo balanço efetivo jaz devidamente contabilizado nas leis divinas. Veja, o processo de reencarnação é um processo de reajuste e aperfeiçoamento da natureza em desenvolvimento do nosso espírito. portanto, isso o doutor Paulo César vai colocar muito bem na conversa que nós tivemos e também o doutor Sérgio Felipe, a reencarnação é fruto do amor. Ela é produto do amor que nos permite encontrar os caminhos para corrigir em nós as consequências dos nossos erros passados. E isso, minha gente, tem que ter muita maturidade para entender e para contemplar a beleza da misericórdia e do amor em movimento nesse ciclo de reencarnação. Porque, veja, é muito difícil você olhar uma criança, por exemplo, que de repente adquire câncer ainda no útero da mãe. Nódulos, né, doenças já no útero, doenças já no processo de formação, se você ficar preso à ideia convencional, você vai falar, meu, que merda de Deus é essa que permite que uma criança inocente dessa venha assim. Porque você vai me desculpar, assim, se a gente tirar a reencarnação, se a gente tirar o ciclo contínuo da vida da equação, esse Deus que está aí fora é um sádico, é um monstro. Ele é pavoroso, ele é um cruel, ele é um sádico, um masoquista, né, ele é um cara cruel. Por que que uma mãe vai trazer no ventre uma criança já cheia de deficiências, cheia de problemas? Percebe que sem a reencarnação, sem o contínuo da vida nessa equação, fica muito difícil de você justificar, porque eu não consigo ver justiça num Deus que faz uma criança nascer linda e perfeita como o Lourenço e uma outra criança que não nasce linda e perfeita, que nasce cheia de dificuldades, cheia de problemas, cheia de deformações. Agora, se a gente coloca nessa equação o contínuo da vida, aí tudo faz sentido. Se a gente coloca nessa equação o fato do nosso espírito imprimir em si mesmo na sua natureza as consequências dos atos bons ou maus que nós praticamos e que muitas vezes esse mal deforma a própria natureza do nosso espírito e que não haveria outro jeito desse espírito receber amor o suficiente para reorganizar isso, se não reencarnando e assumindo consequências físicas, que expressassem as deformações do ontem desse espírito para que daí pudessem continuar de forma melhorada, de forma aperfeiçoada nas próximas vidas, você, a hora que você coloca essa equação, você fala, meu Deus é foda, Deus é animal, esse amor é muito maior do que nós podemos imaginar, essa sabedoria, esse conhecimento é muito maior do que nós poderíamos perceber, percebe? Existe uma sinfonia, existe uma maestração em todas as leis do universo e todas elas funcionam numa harmonia sinfônica que formam uma grande orquestra, uma grande sinfonia divina, então tudo concorre para o bem daqueles que amam Deus, aí você percebe que tudo em harmonia caminha novamente para a fonte de tudo e de todos, aí a coisa fica boa, né? Ai, até me dá um negócio, é desta maneira que comumente renascemos na Terra segundo as nossas dívidas ou conforme as nossas necessidades, assimilando para esse fim a essência genética daqueles que se nos afinam com o modo de proceder e de ser. Tá vendo? Você não nasceu na sua família por acaso, viu, querido? Não adianta ficar reclamando, não, viu? Que tua família é esquisita, eu tenho uma má notícia para você, provavelmente você é esquisita também. Emmanuel que está falando. Os problemas da hereditariedade em razão disso descendem de forma geral dos reflexos mentais que nos sejam próprios. Aí está aqui tudo aquilo que a gente estava conversando que é fruto dessa conversa com esses dois médicos incríveis aí que eu tive. Em verdade, por vezes, abnegados corações, cultivando a leira do amor pelo sacrifício, trazem a si corações desditosos, guardando transitoriamente nos braços monstruosas aberrações que distoam do elevado nível em que já se instalaram. Contudo, devemos semelhantes exceções ao espírito de renúncia com que fazem emergir das regiões infernais velhos laços afetivos, distanciados no tempo usando o divino atributo da caridade. Veja que extraordinária possibilidade de resgate que é esse tipo de encarnação. Acabei de falar isso, acabei, a gente tinha acabado de comentar isso. De conformidade com a regra, porém, nosso berço no mundo é o reflexo das nossas necessidades. Portanto, queridinho, queridinha, nada é por acaso. Qualquer coisa que você esteja vivendo hoje, boa ou ruim, qualquer dificuldade que você tenha, qualquer, qualquer, eu diria assim até, qualquer não aceitação de si próprio, porque muito isso acontece muitas vezes, nós não aceitamos quem nós somos ou as características que nós temos, meu querido, abraça o que você é, minha querida, abraça o que você é, porque o que você é, você escolheu ser, o que você está, na verdade, essa sua característica tão própria de si, que de repente você não quer assumir, de repente você tem vergonha, você está num armário aí, sai do armário, abraça quem você é, abraça quem você é, não é que assume, aceita e desenvolve, porque se você escolheu entrar nessa vida com esta característica aí, é por alguma razão, e você tem que descobrir isso, entendeu? Você tem que administrar isso, faz parte, faz parte de quem você é, e que bom que você é assim, né? Cabendo a cada um de nós, quando na reencarnação, honrá-lo com trabalho digno de restauração, melhoria, ou engrandecimento, abraça o que você é, e faz disso algo melhor, simples assim, entendeu? Só que sem abraçar o que você é, não dá pra trabalhar algo melhor pra você, entendeu? Segundo os problemas da regeneração, ou da mordomia, de que crescemos na recomposição do nosso destino, perante o futuro. Aqui tá coisa, gente. Aqui tá coisa. Sabe? A gente fala muito de transição planetária, da chegada do novo tempo, e etc e tal. E a gente continua fugindo de quem nós somos. A gente continua fugindo da nossa essência. A gente continua fugindo de um processo de olhar pra dentro de si, descobrir o que de fato nós somos, e o que de fato nós devemos ser. Enquanto nós fugirmos desse processo, não vai ter transição planetária, porque a transição planetária vai ser uma consequência da melhora coletiva. Na verdade, a consequência de reformas poderosas que vão acontecer numa minoria criativa que vai fazer isso aqui virar de cabeça pra baixo. Essa minoria poderosa que se dispor a mudar, que se dispor a realmente assumir a coisa e a ser melhor, assumir quem de fato é e trabalhar pra melhora disso, é esse pessoal, é essa turma, hashtag posatianos ou não, que vai construir esse novo mundo. Eu espero que, cara, que esse vídeo cheia você com um toque da grandeza do palco existencial do qual você faz parte. e eu diria pra você, desempenhe o seu papel agora como protagonista e não mais como um bom chuchu cenográfico. Tchau. Sempre avante com essa coisa bem importante. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau